Vocês sejam muito bem-vindos, hoje um ano de banda Euterpe e Carimã. Para a gente é um prazer, é um orgulho ter a banda Euterpe e Carimã. Euterpe, vocês sabem, significa a deusa grega da música, né? E Carimã foi Antônio Carimã. Antônio Carimã foi o maior músico de Caxias, morou, nasceu e se criou em Caxias, músico de instrumento de sopro, viu? E esse homem, ele saiu daqui de Caxias e foi para a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e ensaiou as maiores bandas que pudessem existir nesse país. Quando nós descobrimos essa história, nós não puderíamos deixar de colocar o nome de Carimã, Antônio Carimã, na banda marcial. Para que a gente pudesse homenagear mais um caxiense que teve a coragem de querer ganhar a vida com música. E é isso que a gente quer. E todos nós pensemos que a banda, ela nasceu, ainda é bebezinha, agora que tem um ano, né? Mas ela pode crescer muito, ela pode se desenvolver e ser a maior banda de Caxias. Nós já fomos até São Luís, não é, professor? Mestre Neto. E a gente precisa inscrever a banda em outros momentos. Vão existir ainda muitas outras formas de a gente ganhar nome aí fora. Não é só para isso, não. É porque nós precisamos acreditar que a música e a cultura de Caxias, para nós ainda é uma forma de a gente chegar mais longe nessa cidade e também chegar mais longe na nossa própria vida. A vocês, garotos, que estão aqui, a gente pede que cada um de vocês estude. Não deixe de estudar, porque estudar ainda é o único futuro para qualquer um de nós, tá? E para esse ano, nós pretendemos ainda melhorar os instrumentos de sopro na banda marcial. Nós queremos iniciar agora o novo projeto da banda Euterpe Carimã. Chegar até as escolas, chegar às praças públicas. Quem sabe, no domingo, como a gente havia previsto, depois que passar a pandemia, né? Depois que diminuir um pouco mais, a gente poder estar indo às praças, nos bairros, levar música para o povo. Levar vocês para o povo. Para o povo entender que a gente precisa cada vez mais gostar daquilo que é bom. E música, cultura, é bom, tá? Quero aqui parabenizar o mestre Neto, parabenizar os nossos músicos da banda Lira Municipal. Quero dizer a vocês que sem vocês nós não somos quase nada, né? Mas a gente precisa crescer. Então eu dependo de vocês, viu, Neto? Dependo do seu trabalho, dependo de cada aluno que está aqui participando. Para que isso possa, de fato, acontecer. Ainda dizer a vocês que hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Na época quando o Dom Pedro declarou independência ou morte, quando ele gritou independência ou morte, lá no rio Ipiranga, eu tenho certeza que aquele homem deve ter pensado muito antes de fazer isso. Porque você criar a independência da coroa portuguesa, querer se livrar da coroa portuguesa e caminhar com seus próprios pés, não era nada fácil, né? Mas ele teve a coragem, porque ele entendeu que o povo brasileiro tinha direitos e que poderia vencer na vida sem precisar da coroa portuguesa. Então nós fomos caminhando. Até hoje talvez a independência não tenha chegado totalmente para nós, não é? Até hoje talvez a gente sofra com a falta da independência. Porque a independência não é só livre da coroa portuguesa, não. A independência também é emprego, é estudo, é educação, é saúde, é segurança pública. É tudo ao que é reservado para a gente na Constituição de 1988. Então nós precisamos fazer valer isso. E só vamos fazer valer se a gente tiver coragem também, como teve o Dom Pedro I, viu? Então eu convoco vocês a terem coragem, a não desistirem dos sonhos de vocês. Quem aqui tem um sonho, leve isso à frente. Porque cada sonho que a gente teve enquanto educadora, nós estamos tentando levar para a Gran Secretaria Municipal de Educação. E estamos realizando, com dificuldades, mas estamos realizando. A educação melhorou muito. Melhoramos muito as escolas, melhoramos até o transporte escolar, a merenda e tudo mais. Então precisamos ainda melhorar muito para que vocês tenham o melhor, para que vocês tenham educação de qualidade, professores engajados. Eu sei que agora, tempo de pandemia, não está nada fácil, não é? Assistir aula pelo celular, responder atividades remotas, não está nada fácil. Mas não se preocupem, isso vai passar. E quando passar, nós vamos estar todos juntos, unidos, de mãos dadas, fazendo valer a educação nesse país. Aqui, digo a vocês, a gente só vence através da educação. Quem quiser vencer de outro jeito, não vai conseguir. Pode ter certeza e pode até conquistar, mas vai-se embora rapidinho. Aquilo que a gente tem de verdade, guardado, é o ensino que a gente tem. É aquilo que a gente aprendeu e ganhou. E foi capaz de lutar por isso. Então vamos todos juntos fazer sempre, pensar sempre nisso e fazer aquilo que é certo. Não fazer as coisas erradas. Porque nesse país já tem muita gente fazendo coisa errada por aí, não é, gente? Então vamos fazer, nós vamos fazer o que é certo, tá? Agradeço e parabenizo todos vocês por essa apresentação. E por um ano de banda, eu terco carimã. Parabéns, uma salva de palmas para vocês. Agradeço e parabenizo todos vocês. Agradeço e parabenizo todos vocês. Agradeço e parabenizo todos vocês.